Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Venho à tribuna discutir mensagem do governo que propõe a redução do ICMS sobre o diesel. Em primeiro lugar, é importante destacar que essa crise aberta com a paralisação dos caminhoneiros nos deixa uma série de lições. Apesar de não querer entrar no mérito sobre uma caracterização mais aprofundada dessa paralisação, que nos parece que foi uma paralisação ampla de um setor, incluindo de caminhoneiros autônomos, a ação de empresários produzindo também parcialmente aquilo que se chama de lockout, acho que o mais importante é que essa greve expõe uma série de fragilidades da realidade econômica, social e da infraestrutura brasileira. Primeiro, um país que tem o seu transporte de cargas extremamente dependente do setor rodoviário. Um setor pouco eficiente, muito poluente, muito caro, principalmente porque é acompanhado também de estradas pouco conservadas e de pouco planejamento em geral na área da infraestrutura. É um atraso do ponto de vista ambiental, do ponto de vista logístico, a gente ter ainda hoje tanta concentração da nossa distribuição de cargas no transporte rodoviário. Além disso, esse é um debate que nos faz saltar reflexão sobre a nossa matriz energética. O Brasil tendo uma centralidade no transporte de cargas pelo meio rodoviário e também uma centralidade no transporte de passageiros, é evidentemente um país que se encontra fragilizado do ponto de vista socioambiental. O Brasil é um país que, para distribuir alimentos, para distribuir sua produção e pelo fluxo de pessoas, está queimando permanentemente uma quantidade enorme de combustíveis fósseis. Aqui no estado do Rio de Janeiro ainda se soma a fragilidade e a pouca centralidade no planejamento público da nossa agricultura. É fundamental que a gente pense em produção agrícola descentralizada, próxima aos grandes centros consumidores, como mecanismo de soberania alimentar, mas também como mecanismo ambiental. Então, uma série de elementos que brotam e que nos fazem refletir sobre esse debate. Mas entrando diretamente na crise, qual é o ponto central? Qual é o ponto nevrálgico que desencadeou essas mobilizações? O preço dos combustíveis. Desde que o governo Temer assumiu, ele tem adotado uma agenda de desmonte da Petrobras e de desmonte de um mínimo de controle público sobre a produção de petróleo no Brasil. De junho de 2016 para cá, foram 216 aumentos no valor da tarifa do óleo diesel. 216 aumentos. O que é que é isso? Isso é uma tarifa entregue completamente à volatilidade dos preços do petróleo e do próprio dólar. O governo Temer não faz sequer um colchão mínimo para aliviar. Ele coloca diretamente, repassa os interesses do mercado para o conjunto dos consumidores brasileiros. Obviamente, essa era uma política que só poderia ter como resultado desequilibrar e desestruturar aqueles setores da economia que dependem do diesel. E aí, os caminhoneiros estão diretamente implicados. Então, essa é uma crise do modelo de gestão adotado na Petrobras. Isso é uma crise que tem nome e sobrenome. Pedro Parente e Michel Temer. Ah, mas no estado do Rio, o preço, o valor do diesel é mais alto do que em Minas, no Espírito Santo e em São Paulo. A crise não está relacionada a isso. Esse é um debate que a gente pode fazer. E quando essa casa aumentou o tributo para o diesel, no ano de 2015, de 12% para 16%, nós fomos contrários a esse aumento. A proposta desse governo era aumentar mais, era aumentar para 17%. Porque a gente tem uma posição de tributar menos produção, tributar menos consumo e tributar mais renda e patrimônio. Porque isso é uma tributação mais progressiva, que incide não sobre a produção da riqueza, mas para aqueles que detêm o controle da maior parte da riqueza. É uma tributação justa, progressiva. Então, senhor presidente, acreditamos que o governador errou, se precipitou, quando, mais uma vez, de forma submissa, acata a agenda do governo Michel Temer, de Moreira Franco, agora de Pedro Parente e traz para o Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é só a 18ª alíquota de ICMS sobre o diesel. É a 18ª, não é a mais alta. Se há um problema sobre a alíquota, ela não é centralizada no Estado do Rio de Janeiro. Mas o Estado do Rio de Janeiro foi o único que tomou essa medida de afogadilho. Não recebemos sequer uma nota técnica com os impactos dessa medida sobre os serviços públicos, senhor presidente. Lembro, o Estado do Rio de Janeiro é um Estado que até o ano passado atrasou muitos salários, que até esse ano não colocou em dia muitas das suas dívidas. Acabou de pegar um empréstimo, de aprovar nessa casa um empréstimo de 3 bilhões de reais para pagar dívida com fornecedores. Como que esse Estado quer aprovar uma mudança na sua tributação sem sequer colocar na mesa os números? Então, senhor presidente, a gente tem tido uma posição sempre aqui de querer debater e modificar a estrutura tributária do Estado do Rio de Janeiro. É uma estrutura tributária ruim, injusta, regressiva. O diesel, que não é só um combustível, mas que é um combustível que está inserido nas cadeias produtivas dos diferentes produtos, porque é o diesel que alimenta os caminhões que leva a produção para todos os lugares do Brasil. É claro que é estratégico, por isso fomos contra o aumento da elevação. Mas lá atrás, na mensagem que o governo mandou para cá justificando o aumento do ICMS sobre o diesel, o governo argumentou que precisava aumentar a arrecadação. E por isso faria essa diferença. Agora, para diminuir, o governo manda a mesma justificativa de que precisa aumentar a arrecadação e que, com a diminuição da tarifa, vai aumentar a base e aumentar a arrecadação. A gente quer números. A gente quer um esclarecimento, uma discussão tributária mais séria e responsável. Queremos um governador que não fique de cócoras para o senhor Moreira Franco, para o senhor Michel Temer, assumindo uma agenda para o Estado do Rio de Janeiro de trazer para cá uma crise, que é uma crise da política de preços da Petrobras. Mas a crise, agora com os caminhoneiros, não é uma crise tributária. Embora tenhamos problemas tributários graves no Brasil, essa é uma crise da política de preços, que, repito, de junho para cá, fez com que o preço do diesel aumentasse 216 vezes. Esse é o problema da crise que a gente está enfrentando. Então, essa casa tem que ter tranquilidade. Assumir a sua responsabilidade na discussão tributária, assumir a sua responsabilidade no problema dos transportes que há no Brasil e tratá-la com a soberania que tem enquanto poder. Não vamos assumir a agenda desesperada do governo Michel Temer e nem a agenda desesperada, atrapalhada, incompetente do governo Pesão. Não dá. É fundamental que a gente faça uma discussão com tranquilidade, rediscuta. É importante a gente reduzir, de fato, os tributos que incidem sobre a produção e o consumo. E o diesel é um combustível que atende. É fundamental que a gente pense a nossa matriz energética. É fundamental que a gente pense a nossa logística de transporte, mas é fundamental que a gente faça isso sem querer tapar os erros do governo Temer, como os erros dessa política de preços, como os erros dessa política de desmonte da Petrobras, que tem diminuído o refino e a soberania do país no que diz respeito à produção, não só de petróleo, que é uma produção que a gente tem que superar para os combustíveis renováveis, mas de toda a nossa matriz energética.